Empresários e representantes do Ciesp se reuniram com o consultor de inteligência de mercado e defesa para definir estratégias que possam intensificar a campanha para que o presidente Lula escolha comprar os 36 caças para a Força Aérea Brasileira da empresa sueca SAB e não os da empresa francesa da SOU, como foi anunciado no final do ano passado. O Grouping-NG foi o mais bem avaliado pela FAB em um relatório técnico entregue ao ministro da Defesa, Nelson Jobim. SAB traz uma proposta que vai permitir que o Brasil construa os caças efetivamente e não só construa, mas participe do projeto. Isso para um país, ele passa a ter uma noção de como fazer e por que fazer. Aí ele sai de um contexto simplesmente de operador, produtor e passa para um contexto maior, que é de desenvolvedor. Para o consultor não se trata apenas de questão política e será uma decisão difícil para o presidente. A aquisição dos caças suecos irá trazer mais benefícios ao país e principalmente ao polo aeroespacial de São José dos Campos, já que possibilitaria o desenvolvimento de novas tecnologias, além da geração de empregos. Então a gente está falando em você aumentar a empregabilidade, não só na Embraer, mas na Embraer, na indústria automotiva, na indústria química, nas universidades, porque você passa a ter o conhecimento. Então é muito mais importante nós pensarmos a longo prazo em todo mundo que é beneficiado. E a única proposta que faz isso é aquela que permite você construir e desenvolver.